Olá! A maquilhagem de hoje vai ser mais dramática, utilizando vermelho. Vamos começar por colocar um corretivo em todas as zonas que acharmos que forem necessárias, tais como olhar, as borbulhas, etc. Agora vamos passar à base. Eu vou usar uma base em pó. E para aplicá-la vou usar a esponja que vem com a base. Tenham em atenção que, apesar de as esponjas darem mais cobertura, elas também se sujam mais rapidamente e têm que ser trocadas mais rapidamente do que os pincéis. Agora vou passar ao blush. Vou usar um rosa muito clarinho da Elf, só para dar uma corzinha às bochechas. Se preferirem podem usar outra cor ou não usar sequer. Vou usar o mesmo pincel para contornar, abaixo das bochechas, na testa, nas laterais do nariz e na zona do maxilar. Se vocês não quiserem contornar o rosto, não precisam. Eu prefiro contornar porque tenho a cara muito bolachuda. Está na hora das sombras e com o castanho mais abordosado vou definir o côncavo. Esta cor é da paleta On Naturell de Sleek e eu vou, ao mesmo tempo que coloco a sombra, vou esfumando. Portanto, vou aplicá-la com um pincel de esfumar bem fofinho. E só na zona do côncavo, que é para dar uma definição maior. Agora, com o castanho mais achocolatado, vou passar por cima deste primeiro castanho, para lá está a dar mais definição. Vamos passar então ao principal desta maquilhagem de olhos, o vermelho. Vou aplicar um Dane Glot em toda a minha pálpebra móvel superior. E agora vou esfumar um bocadinho o vermelho com o castanho, para não ficarem linhas rígidas nos olhos. Com o pincel de cerdas mais fofas e compridas, vou utilizar o preto na pontinha do pincel e colocá-lo só na zona do côncavo, para dar um pouco mais de definição. Não é suposto este preto ficar marcado e notório. Agora, com o pincel de cerdas mais densas e curtinhas, e com o segundo castanho que utilizámos, o castanho de chocolate, vou colocá-lo renta à raiz das pestanas inferiores. E por cima, vou colocar o vermelho. Se quiserem suavizar um pouco estas cores, podem esfumá-las com os vossos dedos ou com um pincel. Agora vamos aplicar uma sombra mais clarinha no arco das sobrançalhas, para iluminar. Agora está na hora do eyeliner. Eu vou utilizar um em gel, com um pincel angular. E vou fazer uma linha muito fininha, rente à raiz das pestanas superiores, com um ligeiro puxado, para fazer um cat eye que dê mais definição ao olhar. Vou passar este eyeliner também na linha de água inferior, porque dura mais do que um lápis normal. Agora é a hora do rímel. Eu coloquei este da Maybelline, a Define a Lash. E eu pus cerca de duas camadas nas pestanas superiores e só uma nas pestanas inferiores. Vocês ponham a quantidade que preferirem. Agora, para o batom, vou usar um nude. Eu utilizei esta maquilhagem no vídeo de compras de Abril, com um batom vermelho. Fica bem mais dramático. Se vocês preferirem usar assim, façam como quiserem. Este é o resultado final. Espero que gostem. Se fizerem esta maquilhagem, ponham em vídeo resposta para ver os resultados. E claro, não se esqueçam de subscrever o nosso canal, seguir o blog e a nossa página do Facebook e partilhar. Até à próxima! Tchau! Tchau! Tchau!